RALICÁRIO DE CONOS A BARATA MENTIROSA Era uma vez, uma barata. Ela tinha o costume de mentir, para todos os insetos da floresta. Ela inventava muita história, apenas para se destacar e chamar atenção. A barata mentia tanto, que todos os insetos, começaram a desconfiar de suas palavras. Um dia, a barata encontrou com a formiga, e começaram a conversar. Ela não resistiu, e logo inventou uma nova mentira. Disse que tinha, sete saias de filó. Uma azul, uma vermelha, uma amarela, uma verde, uma roxa, uma laranja, e a rosa, que era sua favorita e que sempre usava. A formiga, já sabendo a fama que a barata tinha de mentir, logo pediu para ver, o seu guarda-roupa. A barata, logo quis mudar de assunto, mas a formiga, insistiu para ver. Então, quando a formiga abriu o guarda-roupa da barata. Não tinha nenhuma saia lá. O guarda-roupa estava vazio. A barata só tinha apenas uma saia, a que ela sempre estava usando. Depois disso, a formiga começou a cantar. A barata diz que tem, sete saias de filó. É mentira da barata, ela tem é uma só. Ahaha, ohaha, ela tem é uma só. Ahaha, ohaha, ela tem é uma só. A barata saiu envergonhada. Logo depois, a barata encontrou com a borboleta. Elas começaram a conversar. A borboleta disse para a barata, que queria muito saber ler, pois nunca tinha estudado. E a barata, como de costume, começou a inventar mais uma mentira. Dessa vez, ela disse que já morou na cidade, onde tinha concluído seus estudos e se formou. E até tinha, um anel de formatura. A borboleta, que já conhecia a fama da barata de ser mentirosa, desconfiou que ela estava mentindo mais uma vez. E pediu para ela mostrar seu anel de formatura. A barata quis mudar de assunto, mas a borboleta insistiu e foi olhar de perto. Mas, não encontrou nenhum anel de formatura nas pernas da barata. Então, a borboleta começou a cantar. A barata diz que tem um anel de formatura. A barata, é mentira da barata, ela tem é cascadura. Ha, 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 ho, 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 ela tem é cascadura. Ha, 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 ho, 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 ela tem é cascadura. A barata, mais uma vez saiu envergonhada. Ela nunca tinha sido pega mentindo. Parecia que tudo estava dando errado. Algum tempo depois, a barata encontrou com o gafanhoto. Ele estava muito cansado, disse que não tinha conseguido dormir bem, pois sua cama havia quebrado. A barata não conseguiu se conter, e inventou mais uma de suas mentiras. Ela disse que tinha dormido muito bem, pois tinha uma cama de marfim. O gafanhoto, que já conhecia a fama da barata, de mentirosa, desconfiou que ela estaria mentindo, e pediu para ver a cama, porque queria comprar uma igual. A barata quis mudar de assunto. Mas o gafanhoto foi logo entrando na casa dela, para ver sua cama. Quando chegou lá, confirmou o que ele pensava. A barata realmente estava mentindo, pois não tinha nenhuma cama de marfim. A cama que tinha lá, era feita de capim. O gafanhoto, logo começou a cantar uma música. A barata saiu correndo, para não passar mais vergonha. O tempo passou, e mais tarde, a barata encontrou com a abelha. A abelha falou, que estava preocupada em conseguir um sapato bonito, porque tinha sido convidada para uma festa. A barata, mais uma vez, inventou uma mentira. Disse que não se preocupava com sapatos, porque tinha sapatos de veludo, de todas as cores. Assim como os outros insetos, a abelha já conhecia a fama da barata, de mentirosa. Então resolveu pedir um sapato emprestado, para ver a reação dela. Disse que podia ser o preto mesmo, o que ela sempre usava. Então chegou perto da perna da barata, para pegar o sapato. Foi quando a abelha viu, que a barata não usava sapato nenhum. Era o pé dela que era peludo. A abelha riu muito. E começou a cantar. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo. A barata estava se sentindo muito triste e solitária. Um dia, enquanto caminhava devagarinho, a barata encontrou uma coruja sábia. Ela era conhecida por sua sabedoria e por sempre falar a verdade. A barata, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou da coruja e lhe contou sobre sua tristeza. A coruja escutou com paciência e com calmaria, falou. Querida barata, se quisermos ter amigos verdadeiros, é preciso falar sempre a verdade. A barata aprendeu que a amizade verdadeira só pode ser construída com base na confiança e no respeito. Nada de mentiras. A barata pediu perdão aos seus amigos, reconheceu o seu erro e prometeu que ia mudar. Seus amigos perdoaram a barata e fizeram uma nova música para ela. A barata aprendeu com os erros que cometeu. Ela nunca mais mentiu, porque ela evoluiu. Ha ha ha, hi hi hi, nunca mais ela vai mentir. Ha ha ha, hi hi hi, nunca mais ela vai mentir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.